Hoje em dia, graças aí a muitos estudos, a gente sabe, a gente entende que 94% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico apresentam também uma condição chamada de resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela é marcada por muitos sintomas metabólicos e poucos sintomas físicos, o que dificulta o seu diagnóstico correto. Então olha só, primeira coisa em relação aos sintomas da resistência à insulina. Sintoma estético, o que aparece no nosso corpo quando a gente tem resistência à insulina? Manchas escuras na pele, principalmente aquelas em regiões de dobras. Essas manchas costumam aparecer principalmente na região de nuca, pescoço, axilas, virilhas, e elas parecem, elas lembram manchas ou marcas de sujeira. Às vezes a mulher que tem a acantose, ela acha que é sujeira, ela vai no banheiro e ela esfrega aquela mancha. E a mancha não sai. Por quê? Porque é uma consequência de um transtorno metabólico. A gente tem uma alteração metabólica que leva o nosso corpo a produzir um sintoma físico, que é essa mancha escurecida na pele. Essa mancha, ela não melhora lavando, ela não melhora esfregando. Existem alguns sintomas estéticos, né? Alguns tratamentos estéticos, como por exemplo, laser, né? Que podem clarear, podem ajudar, mas também não vão resolver o problema enquanto a gente não olhar pra causa desse problema. Essas manchas escuras, elas têm um nome científico, técnico, de acantose nigrigans. Nomezinho feio da peste, né? Pouca gente já ouviu falar, pouca gente conhece, mas é o termo correto pra designar esse tipo de mancha que vem em consequência da resistência à insulina. E pasmem, as manchas, elas costumam aparecer quando a resistência à insulina já está muito avançada. Ou seja, quando a resistência à insulina já está em progresso, quando ela já está em evolução e ela ainda não foi tratada da forma correta. Porque as manchas, elas não costumam aparecer em casos leves de resistência à insulina. Elas costumam aparecer já quando essa resistência à insulina está mais avançada, ela já está mais ali evoluída. Sintomas metabólicos que são mais comuns e aparecem antes dessas manchas escurecidas. O cansaço, a fadiga em disposição e aumento de gordura abdominal. Aquele pneuzinho safado que fica normalmente entre o umbigo e o comecinho da vulva. E aquela gordurinha que não sai por nada. Você treina, você dá o sangue, o suor, as lágrimas e aquela gordura não vai embora. Gente, presta atenção porque essa gordurinha abdominal, ela não é a barriga inchada, a barriga estufada, aquela barriga que parece a barriga do início de gravidez. Esse também é um sintoma muito comum da SOP, também acontece. Os dois podem acontecer de forma concomitante ao mesmo tempo. Mas o sintoma que eu estou dizendo aqui, que é o da resistência à insulina, é realmente gordura. Que pode acometer as pessoas que têm sobrepeso e obesidade e também as pessoas que são magras. Pois bem, outro sintoma muito comum da resistência à insulina é o sono, principalmente depois das refeições. Quem é que passa o dia com sono, acorda com sono, vai pro trabalho com sono, estuda com sono, come com sono. A tarde inteira o sono tá insuportável. E aí à noite, quando tem que dormir, o sono vai embora. Às vezes não consegue pegar no sono, tem dificuldade pra dormir, embora esse não seja um sintoma. Mas é muito comum isso acontecer, a pessoa fica o dia inteiro com sono. Sente muito sono o tempo todo e esse sono é pior depois das refeições. E quando a refeição tem carboidrato, o sono fica ainda pior. Pois bem, esses são os principais sintomas da resistência à insulina. Então, se você tem manchas escuras na pele, principalmente em regiões de dobra, acenda o alerta máximo do máximo do máximo, porque esse já é um sintoma de uma resistência à insulina avançada, agravada, em evolução rápida. Se você tem cansaço, fadiga e indisposição constantes, vive com sono, passa o dia inteiro com sono. Se esse sono é maior depois das refeições e se você tem aumento de gordura abdominal, alerta máximo, porque você muito provavelmente tem a tal da resistência à insulina.